Tá chegando o Natal! Foi só isso que eu consegui fazer, viu, meus amores? Tudo bem por aí, gente? Tá tudo certinho com vocês. Eu espero demais que sim, viu? E sejam todos muito bem-vindos ao canal Receitas da Cris. Aqui no nosso canal, vocês vão encontrar receitinhas de mãe, receitinhas caseiras e muito bem explicadinhas pra você fazer e dar certo. Meus amores, como vocês viram, né, eu aqui toda de Mamãe Noel, estamos começando o nosso especial de Natal. Uma data que todo mundo, eu acho que a maioria das pessoas amam, tá? O Natal. Não vou falar muito, porque eu tô muito emotiva. Eu espero que você também goste aí do Natal, tá bom? Receitas deliciosas, receitas especialíssimas. Antes de começar a falar dessa receita, eu já tenho que falar que eu tenho várias receitas de Natal aqui, que eu vou deixar a playlist de Natal aqui. São muitas receitas, tem de tudo lá, tá? Tem chester, tem tudo, de tudo. Então, dá uma conferida aqui. A receita de hoje que nós vamos fazer, eu peguei na internet, tá? É uma receita maravilhosa de um bolo na travessa, de morango. Ela faz de morango, eu vou fazer de morango e uva. Que super combina com Natal mesmo, que super combina com o Ano Novo. É, no canal Bruna e você na confeitaria, eu peguei essa receita. Achei demais, eu vou deixar o link do canal dela aqui. Os créditos dessa receita são todos dela, tá bom, meus amores? Então, receita de hoje, nosso primeiro especial de Natal, é um bolo de travessa, bem molhadão, com mousse de leite ninho, ganache de chocolate, que todo mundo vai amar, você vai fazer pra vender, você vai fazer pra você, ou pra quem quiser. Vamos começar. Começamos aqui pela mousse de leite ninho, olhem só que fácil. Nós vamos colocar aqui, numa bacia, 5 colheres de margarina sem sal, ela diz que usa a doriana, eu vou usar a doriana também, tá? A minha aqui também tá em temperatura ambiente, com uma caixinha ou latinha de leite condensado, temperatura ambiente. Aqui na velocidade mínima da batedeira, nós vamos só misturar aqui, tá? Bem rapidinho, já misturou a margarina com o leite condensado, nós vamos colocar uma caixinha de creme de leite, em temperatura ambiente também. A minha caixinha é aquela, uma pequena de 200 gramas, tá? Com duas xícaras e meia de leite em pó. Eu tô usando o leite ninho, viu meus amores? Coloquei tudo aqui, ó. E agora eu vou misturar na velocidade mínima da batedeira. Deu uma boa misturada, reserva, tá meus amores? Olhem só, tá bem grossinho. E vamos pegar lá o bate chantilly pra bater, colocar aqui dentro pra ficar bem airado, bem lezinho. Quem quiser pode bater primeiro o chantilly e depois aquele outro processo lá, tá? Vou fazer o contrário. Meus amores, eu vou bater aqui uma caixinha de 200 gramas de bate chantilly. Tô mostrando esse daqui, que é muito fácil encontrar no mercado, mas pode ser qualquer marca. Peguei a caixinha, deixei gelando, gelando bem lá na geladeira, tá? Tá aqui bem gelada. E o que que eu vou fazer, ó? Bater até ficar bem firme. Então, meus amores, você vai bater o teu chantilly aí, bem firme assim, ó. Hora que não tiver mais caindo, tá? Da espátula, tá pronto. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar aqui aos poucos e mexendo, ó. Olhem só essa mousse, meus amores. Olhem só isso. Isso aqui, depois de gelado, vai ficar mais firminho. Bruna, meu amor, que perfeição de creme, viu? Obrigado aí por ensinar. Então, o que que nós vamos fazer? Agora, nós vamos reservar. Depois que eu reservei aqui, o que que eu já vou providenciar? Os morangos. Pega ali duas caixinhas de morangos, tá? É, separa aqui, olha. Os maiores, mais bonitos, você tira lá o verdinho e corta ao meio aqui. Duas partes, tá? Ó, cortei no meio. E os mais pequenininhos e tal, você corta, não muito grande. E se tiver pequenininhos, você deixa inteiro, porque ele solta água. Preparados os morangos, tá? Depois que você lavou, secou eles no pano de prato, tá? O que que você vai fazer? Se você quiser fazer um bolo pão de ló de chocolate em casa, tudo bem, tá? Tem várias receitas, vou deixar um aqui, tá? Um ou dois pra vocês. Mas o que que eu fiz? Eu comprei um bolinho desses prontos, tá? Que é aquele compridinho assim, comprei sabor chocolate. Ele tem um gostinho meio amargo, eu adoro. Então, fica a dica pra vocês. Eu vou fazer duas sobremesas, então vou usar dois bolinhos. Para uma sobremesa aqui, você tem que fazer tudo metade e daí pra usar um bolo. Pra duas sobremesas, dois bolos, tá? Então, ó, fatiei fininho assim e vou deixar aqui já pronto. Porque depois que eu derreter o chocolate, eu já quero montar. E agora, eu peguei aqui, ó, ela usa o chocolate nobre. Eu peguei aqui um chocolate ao leite, tá? O meu aqui eu já comprei de moedinha, mas você pode comprar aí a barrinha de qualquer tipo de chocolate ao leite. Ou quem quiser usar o meio amargo, pode ser, tá? Pesa aí, eu pego aí 300 gramas. E pego aqui também, ó, uma caixinha de 200 gramas de creme de leite. Já coloco aqui no chocolate. E vai levar no micro-ondas de 15 em 15 segundos pra fazer a ganache, pra ir derretendo. Então, 15, tira, mexe, vou fazer isso. Ou se não, em banho-maria, que é aquele que você coloca uma panelinha com água quente, coloca a bacinha que pode ir ao fogo em cima. Vamos derreter o chocolate. Nossa ganache ficou pronta, olhem só como ficou, meus amores. E quem ficou na dúvida do bolinho, eu trouxe aqui o pacotinho pra mostrar pra vocês. Cada bolinho tem 300 gramas, tá bom? Esse aqui, ó, compridinho de chocolate, tá? Então, meus amores, recapitulando tudo aqui, pra vocês não se confundirem aí. Essa sobremesa, essa quantidade de mousse, com essa quantidade de ganache que eu ensinei pra vocês, é pra fazer uma sobremesa grande, numa travessa, num refratário grande, tá? Ou duas desse tamanho aqui, que são duas pequenas, tá? Eu comprei essa daqui, ó, é uma travessinha de plástico, que vem com uma tampinha, tanto pra você fazer pra vender, como você for levar aí na casa de um parente, né? É descartável, depois joga fora. É, tem dois litros essa daqui, tá? Tem menorzinha de um litro, mas eu aconselho fazendo a de dois litros, que nem é muito grande, tá bom? Eu dividi aqui, olha, metade da mousse, quantidades mais ou menos iguais, tá? Metade também da ganache, quantidades mais ou menos iguais, pra não, né, não faltar aqui pro meu. Aqui eu tenho dois bolinhos de 300 gramas picado, vão ser pra duas sobremesas. Já tinha mostrado pra vocês o morango e agora a uva, porque eu vou fazer uma de morango, vou ensinar direitinho de morango e depois eu vou montar de uva, tá? Só separe as uvas maiores pra você colocar na lateral. Não corte a uva, porque a uva também solta bastante água. Tô usando a uva Thompson, tem duas mandejinhas aqui, lavei, tirei ali o talinho, ó. Então aqui, toda sequinha, já que eu sequei com pano de prato. Vamos começar a montar de morango, então? Acompanhe comigo pra vocês verem que fácil. Meus amores, então venho primeiro com a ganache, vou colocar aqui metade, tá? Que eu dividi, né, lá, metade, metade. Vou fazer esse fundinho aqui, ó, de ganache. Agora vou colocar as colheradas de mousse de leite em pó. Ó, pega com uma, deposita com a outra. Espalha bem devagar, porque tá tudo bem molinho aqui, viu, gente? Agora entramos aqui com o nosso bolo. Coloca bem bonitinho aqui o seu bolo. Ah, quem quiser, ela esfarela o dela. Quem quiser pode fazer tudo esfareladinho, tá? E como Deus o livre um bolo seco, um bolo cremoso desse aqui, né, nós vamos fazer o quê? Eu tenho aqui 300 ml de leite, coloquei duas colheres de açúcar, misturei bem, fiz uma caldinha bem simplinha, tá? Pode ser com leite condensado também, a calda. Molha bem o seu bolinho. Bem molhadão, viu, meus amores? Agora o que nós vamos fazer? Pegar aqui o restante da ganache, ó. Alisa bem aqui, como você conseguir, bem bonitinho pra não sujar a lateral da sua travessinha. E agora, meus amores, nós vamos decorar, tá? Aquele moranguinho lá que nós cortamos no meio, nós vamos colocar aqui, ó. Ó, aperta bem aqui e escorrega pra baixo. Ela colocou um sim, um não, vou colocar tudo que eu sou exagerada, viu? Vejam daí se tá ficando lindo, meus amores. Tomara, viu? Eu espero que sim. Então, agora, nós vamos colocar aqui os nossos morangos, rechear, né? Com os morangos. E agora, nós vamos colocar aqui o restante. Deixa eu limpar minha mãozinha aqui. Agora, vamos colocar aqui o restante do mousse. Espalha bem, tá? Lambi o meu dedo. Meus amores, agora todas as imperfeições aqui de cima, vocês vão fazer o quê? Tampar com leite em pó, tá? Quem puder, pega uma peneirinha que fica bem mais bonito, ó. Vai salpicando o leite em pó por cima, vai ficar lindão. Agora, decoração a gosto de vocês, tá bom? Vou fazer a minha aqui do meu jeitinho. Eu deixei uns morangos com a folhinha, tá? Que eu acho que fica lindo. Vou fazer assim, ó. E a minha decoração foi essa daqui. Meus amores, podem economizar nos morangos, tá? Vocês sabem que eu sou exagerada. E uma dica que eu sempre dou pra vocês, é, deixa pra colocar os morangos, o corta na hora de servir, na hora de transportar, de levar lá. Então, os morangos de cima você coloca na hora, pra não perder o brilho, pra não murchar, tá? E agora, olhem só. Só você tampar aqui a sua travessa. Olha que coisa mais linda, gente. Ó. Ó. Dá até pra dar de presente. Não é mesmo? Coisa linda, né? Então, vou levar pra gelar e eu vou fazer o de uva. E quero que vocês só acompanhem as ceninhas, porque o de uva é bem igualzinho. É... E acompanhem daí que eu vou montar. Vai ficar linda também. Ó. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos direto aqui, filho? Diretão aqui, ó. Ó, fica um bolo de corte mesmo, ó. Ó esse chocolate aqui, meu Deus do céu. Ai, 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 filho. Olha isso, ó. Gente, gente, será que eu pego mais um? Isso aqui é delicioso demais, ó. Deixa eu pegar aqui, filho. Mostrar, ó, por dentro como fica. O mousse fica super firminho, airado por causa do chantilly. Ai, você, ó, essa ganache que se misturou com os morangos. Gente, gente, ó. Bem durinho, ó. Hum, minha boca tá cheia d'água, viu? Vou pegar aqui uma colherada aqui, ó. Os morangos inteiros. Ó. Olha esse pedaço, filho. Vamos provar? Simbora? Isso é uma torta gelada, né, meus amores? Ui, minha boca tá cheia d'água. Então, quero mandar um beijo. Um beijo pra Bruna, que é a dona da receita, meu amor. Parabéns. Um beijo pra todo mundo que tá me assistindo. Eu espero demais que vocês tenham gostado. Playlist de Natal, viu? Tá lá no começo, vai ficar aqui agora, vai ficar aqui na descrição, né, amor? Porque tem muita receita legal, tá? Vocês estão animados pro Natal? Então, quem não tiver, se anima. Bora fazer receitas deliciosas. Ó, e se inscreve no canal, tá? Hum. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Gente do céu. O que que eu vou dizer pra vocês? Espero, eu vou experimentar mais esse. Ainda vou agradecer os 6 milhões. Hum. Fantástica essa sobremesa. Perfeição da vida toda. Meus amores, completamos 6 milhões de inscritos essa semana. Esqueci de falar. Muito obrigada a todo mundo que me segue. Que confie em mim. Que confie em minhas receitas. 6 milhões de inscritos, hein? Quem diria que eu ia chegar a essa marca? Hum. Eu toda interessada aqui na receita. Mais uma, mais uma. Hum. E aí, eu vou falar. Eu vou deixar. E aí, eu vou falar.